Galera, vídeo curtinho Pra dividir com vocês aqui Primeira vocação de familiar Os pets Vamos ver como é que eles vão ficar Eu peguei o Varog Peguei Meu cabritinho brabo Evoque-se o meu familiar Tem o menu Só dos familiares agora Tem mais um menu de almas divididas Seleciono o campo de mascote Familiar Automaticamente batalha Oh meu Varog Dá pra mudar o nome dele? Potencializar Precisa da essência espiritual Bom gente, só isso Rapidinho trazendo aqui o vídeo do primeiro pet Eu vou ficar em live hoje Pra transmitir o dia todo E vou trazer informações Sempre que possível Nos vídeos curtinhos E mais no fim do dia Eu farei um mega compilar de tudo E mais no fim do dia 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 E mais no fim do dia